O que é tráfego vaga, né? Não, será que a gente precisa começar tão assim? Talvez, vai, define rapidinho, gente, o que é tráfego vaga. Tá bom. Tráfego é o fluxo, é o movimento. Quando eu fui na rua fazer entrevista com as pessoas, fala polvo que a gente chama, eu perguntava para as pessoas, o que é que faz um gestor de tráfego? Cara, não teve uma pessoa que respondeu certo. Tinha gente que trabalhava em empresa de marketing que falou assim, ah, eu sei, mas não sei definir direito o que é. Dizia que era tipo, ah, o cara que cuida do trânsito. E eles estão certos, porque ele está gerindo um tráfego de veículos. O gestor de tráfego, ele faz, ele gere o tráfego, mas esse movimento de pessoas na internet, nas redes sociais, direcionando as pessoas para os melhores canais de conversão ou não das empresas. Então ele é só isso, vai direcionando as pessoas que estão na internet através dos anúncios online. Essa é uma, o que que eu vejo, né? Quando a gente via antes as empresas, num mundo um pouco mais analógico, isso ainda não se perdeu ainda, mas é que agora acho que está mais complexo. Sempre tem aquelas empresas que tem a pessoa do marketing. Ah, esse aqui é o carinha do marketing, é a menina do marketing, que são empresas que às vezes não tem muita cultura de marketing ou pensam de forma errada que é esse o pilar que você tem que economizar, que você tem que gastar dinheiro em outras coisas, o marketing você economiza. Operação, vendedor. Ou é a primeira coisa que você corta. A primeira coisa que o cara fala assim, não, tem que cortar a marketing. Então, tinha lá essa pessoa que era meio que o faz tudo. Só que agora, muitas empresas querem trabalhar com, quer que tenha um gestor de tráfego, mas o problema é que às vezes é essa pessoa meio generalista que está fazendo o negócio ali. Então a pergunta é, cara, é um negócio, trabalhar com tráfego pago, trabalhar com mídia paga, é um negócio que é para toda empresa? Que tipo de preparação a empresa precisa ter para começar a molhar o pé nesse mundo e adquirir clientes dessa forma? Cara, outro dia me perguntaram assim, tráfego pago seria o coração do marketing? Eu estava almoçando com a minha esposa, eu falei, pô, é uma boa pergunta, mas eles estão errados, porque o tráfego pago... Eu não sei, o exemplo que eu pensei e eu não dei de resposta para a pessoa foi muito ruim, eu vou usar ele aqui agora. É tipo algo que faz a sua veia dilatar, tipo um vaso dilatador, é tipo um tadala fila. É, era isso. É tipo um tadala. É, o tadala. Porque ele aumenta o poder de circulação, mas ele não é o coração. O coração é a cópia, é a oferta, é a persuasão, são as vendas. Agora, o tráfego, ele é um intensificador, o tráfego pago, ele é um intensificador de um trabalho que já é feito previamente. Então se você fala assim, ah, o tráfego pago é para toda empresa? Olha, para algumas empresas ele vai ser investimento, para outras vai ser gasto. Eu acho que o que define se o tráfego paga um investimento ou gasto é o que a empresa já fez ali antes de sair colocando dinheiro para impulsionar alguma coisa. Qualquer coisa, às vezes zero, é zero. Então se a pessoa não faz nada, não tem uma oferta boa, não tem um bom produto, não tem um site estruturado para receber esse tráfego, não tem um perfil preparado para receber esse tráfego, não importa o quanto de dinheiro que eu gaste ali, eu vou estar só gastando e não investindo. Então nesse aspecto não é para todo mundo. Tem um, eu queria puxar um mito já, tem um mito do mercado que eu escuto muito, que você fala assim, ah, o tráfego pago não é mais igual antigamente, está tudo muito caro. Todo mundo fala isso, está tudo muito caro. O lead está caro. O lead está caro. Está caro, ficou muito caro. Antigamente era mais fácil, hoje está muito caro. Coisa de centavos. É, existe realmente isso, de tipo, essa tendência é cada vez ficar mais caro? Sim. Sim. É que na verdade, assim, a melhor forma de entender a questão de como o preço fica na minha cabeça é a seguinte, pensa que a gente vai distribuir panfletos do plano do Primo aqui nessa rua. Então nessa rua, eu tenho pessoas passando e eu vou começar a distribuir aquele panfleto para aquelas pessoas. Dado momento, vai passar um fluxo de pessoas naquela rua. Se eu conseguir, se eu começar a imprimir mais panfletos, gastar mais dinheiro com mais panfletos, eu não tenho mais pessoas passando naquela rua, eu só vou gastar mais dinheiro para imprimir para as mesmas pessoas. Para mim conseguir alcançar mais pessoas, eu preciso ir para outra rua, achar mais fluxo. Entendi. Então a primeira coisa que vai inflacionar o custo da mídia é tu começar a imprimir mais vezes para as mesmas pessoas. Tu vai começar a pagar e existe um número limitado de audiência, né? Se tu tem uma segmentação, tu vai pagar para imprimir mais para as mesmas pessoas falando dessa mídia programática, de display. No search, tu ainda bate no teto, ele acaba não imprimindo porque não tem busca. Então esse é o primeiro inflacionador que tu pode, literalmente, se tu clicar errado, tu pode botar 4 mil e gastar 400 mil porque ele vai imprimir anúncio, vai imprimir panfleto e mostrar para as mesmas pessoas. Esse é um dos primeiros inflacionadores da mídia. O segundo é, a tecnologia que precifica a mídia programática, a mídia de display, é leilão. Então essas mesmas pessoas, eu não posso botar duas pessoas para panfletar para as mesmas pessoas na regra do veículo. Ele vai leiloar aquele espaço, eu posso botar um panfletador. Então aí eu e o Sobral. E aí a gente vai competir. Aí o Sobral fala, eu pago um real para assumir esse lugar e panfletar. Isso. Aí ele vai entrar panfletando. Aí eu falo, não, eu pago dois. Aí ele fala, não, eu pago três. E eu vou botar dois panfletos para a pessoa. É, mas o que define se vai ser o panfleto dele que vai mostrar ou o meu não é só o preço. É, aí o algoritmo enlouquece na tecnologia. É, que são três fatores. É preço, taxa de ação estimada, que é, vamos dizer que eu quero mostrar meu panfleto para você e ele também. Aí o Facebook, o Meta vai falar assim, qual que é a chance de, vou dar um para cada um de vocês, qual que é a chance dos nossos queridos hosts aqui quererem o panfleto do Sobral? E qual que é a chance deles quererem o panfleto do Denner? E ela vai entender o seu padrão de uso. E ela vai criar essa taxa de ação estimada. É a chance que você tem de reagir bem ao meu panfleto. Aí isso conta ponto para mim. Outra coisa que vai contar ponto, a qualidade do nosso panfleto. Então, a inteligência, a meta, o Google, a ferramenta, o Pinterest, o algoritmo da plataforma vai entender assim, cara, qual que é a qualidade do anúncio do Denner e qual que é a qualidade do anúncio do Pedro? Perante a experiência do usuário porque ele quer preservar a qualidade do usuário. Quando você fala qualidade não é necessariamente qualidade de vídeo, mas a qualidade é um texto bom. Não, nada disso. É a experiência do usuário. Porque se ele perdeu o usuário, ele perdeu o ativo dele. Ele perdeu o ativo da plataforma. Então, se muita gente clica no seu anúncio, cai na página e fala assim, opa, vai embora, dá o bouncing rate. Então, a pessoa clica no anúncio e vai embora. Então, eu tenho um anúncio super apelativo. Daqui a pouco, esse meu anúncio perante aos olhos da ferramenta vai ser um anúncio ruim. Se tem muita gente marcando como spam, muita gente ocultando o meu anúncio, a ferramenta vai enxergar aquilo como um anúncio ruim e vai diminuir a qualidade do meu anúncio. Então, se eu tenho uma qualidade de anúncio baixa, quer dizer que ele não vai ser mostrado? Não. Não quer dizer que ele não vai ser mostrado. Não, vírgula. Não quer dizer que ele não vai ser mostrado. quer dizer que eu vou precisar ser mais competitivo no preço. Então, eu vou ter que gastar muito mais dinheiro para mostrar um anúncio ruim do que eu tenho que gastar para mostrar um anúncio bom. Então, ah, está tudo ficando mais caro? Se a gente for olhar só para o lance, para a competição, tá. Mas a gente tem outros fatores que a gente consegue manipular para conseguir manter esse preço. tem um outro fator super importante. Isso aí tudo... Aí, vamos lá. Tu ganhou o leilão. E aí, o leilão é o quê? Tu emitir mil panfletos. Em média, ele vai te cobrar por mil impressões. Agora, se... Então, tu conseguir fazer tudo isso que a gente falou e tu pagou 10 reais, 11 reais, que hoje é mais ou menos o CPME médio no Brasil em Facebook, por exemplo. Pagou... Pode ser menos, pode ser mais. Na média, é isso. Pagou 11 reais para imprimir mil vezes. Imprimiu e emitiu mil panfletos. Agora, se 100, 50 ou 800 dessas mil pessoas vão clicar no teu anúncio é outro fator que vai baratear os demais indicadores, que é o teu custo por clique, o teu custo por cadastro, o teu CAC lá na frente, o custo de venda. Então, o criativo, no fim das contas, vai fazer uma grande diferença depois nessa... Mais próximo... Não no final do funil, mas saindo do tráfego e entrando nos outros pilares. O maior evento de educação financeira do mundo está chegando. É isso mesmo. Fim Day 2024, dia 19 de outubro. Serão mais de 10 horas de conteúdo. grandes nomes do mercado. Temos Thiago Nigro, Bruno Perini, Guilherme Bentimol, Flávio Augusto, Clóvis de Barros, Paulo Guedes, Felipe Spritzer, Cristina Junqueira. Ou seja, um baita de um evento. Para você curtir o dia inteiro, serão mais de 25 mil pessoas numa plenária gigante, num maior evento que o Grupo Primo já fez. E para você fazer parte disso, vou deixar aqui um link na descrição. e você também pode seguir o Instagram fimday underline grupo primo para você ficar por dentro de todas as informações, tirar suas dúvidas e tudo mais. Beleza? Espero você lá.